A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta terça-feira com governadores de Estado para tratar das ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. De acordo com o ministro da Saúde, as medidas mais urgentes são as de combate aos focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, e na proteção de mulheres em período fértil e gestantes. E para ajudar a reunir informações, foi montado no Ministério de Integração Nacional um centro de controle e avaliação de todas as ações do Plano. Foi montado aqui agora, em Brasília, um centro de controle e avaliação de todas as ações. Serão montados em cada estado esse centro também, que será integrado aqui em Brasília. Isso vai ser numa sala do Ministério da Integração. Nós vamos, através dessas três salas que o ministro já se referiu, a sala nacional, as salas estaduais e as municipais, criar um sistema paralelo ao sistema que hoje já funciona entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais, criando um sistema que dê maior agilidade à circulação das informações.